Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa Sua, meu nome é Mariana e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês dois criados mudos que eu fiz pra esse quarto usando duas gavetas velhas. Então esse aqui eu pintorei na parede, o outro eu fiz um pezinho e vou mostrar aqui o passo a passo dos dois pra vocês. Vamos lá? Bom gente, eu não consegui filmar todo o processo, peço desculpas já antecipadamente mas eu vou explicar pra vocês e aí quem tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu tento ajudar. Então a primeira coisa que eu fiz, eu tinha quatro pezinhos bem ferrujados então vou mostrar aqui a imagem pra vocês, como que ele tava antes e aí a primeira coisa que eu fiz foi lixar eles, né, lixei os quatro lixei um pouquinho só pra tirar essa, a ferrugem que tava, depois alguns pontos ficou preto e tal mas não tem problema, então eu lixei e depois tirei com uma, passei um paninho e tal só pra tirar o excesso de pó, né, que fica, deu uma limpada e aí passei um spray vermelho, passei um spray multiuso vermelho. E aí 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 Eu dei três demãos de tinta spray vermelha E aí E aí Enquanto eu deixei o pezinho secar Eu fui arrumar Fui trabalhar na gaveta, né Então assim, a gaveta era uma gaveta de madeira Com revestimento de fórmica branca E aí eu queria deixar na madeira mesmo Então eu peguei uma espátula E uma tela Pra tirar essa Essa folha de fórmica, né Então Até legal, porque assim Eu apoiei pra fazer isso No banquinho da cozinha Então vocês vão ver como que era o pezinho original do banquinho, né Como que era o que eu usei E aí 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 Música Bom, e por último era a hora de montar a montada, então juntar os pezinhos na gaveta. Então a minha ideia original era deixar dois pezinhos em cada gaveta, né? E fazer dois criados mudos iguaizinhos. O que aconteceu? A hora que eu coloquei os dois, ele ficou bambu, não deu certo. Então eu tive que colocar quatro pezinhos, tive que mudar o projeto no meio do caminho. Então assim, eu coloquei, eu fiz um furinho com a furadeira, né? Fiz um guia. E aí eu coloquei o pé e coloquei, usei uma chave Philips pra fixar. Bom, e por último pra decorar a gaveta e também esconder o furinho que eu fiz com a furadeira, eu coloquei um contact colorido na parte de dentro da gaveta. Então, pra colocar o contact, vou deixar uma dica aqui que é bem fácil. Você coloca um pouquinho de água com detergente no borrifador e aí você coloca, você borrifa na gaveta, né? Onde você vai aplicar o contact. E aí você tira, né? Eu já tinha calculado o tamanho certinho. Você tira a folha e aí ela fica fácil de arrumar, porque ela fica mole. Então dá um tempo pra você ajeitar certinho e depois você pode até usar uma espátula, um paninho pra tirar a bolha. Então é esse jeito que tá ótimo, depois ela seca e fica certinho a medida, dá certinho esse projeto. E aí, depois do meu erro de projeto, eu fiquei com uma gaveta sem nenhum pé pra fazer um criado mudo. Então por isso eu fiz um furinho com a furadeira, coloquei uma bucha na parede. Então só fixei a gaveta, coloquei uma bucha do lado direito, uma bucha no canto esquerdo. Coloquei parafuso, então só parafusei a gaveta na parede, né? E aí eu fiz a mesma coisa, peguei até o molde do que eu já tinha calculado o contact na outra gaveta. Apliquei da mesma maneira e coloquei dois criados mudos. Um ficou com o pezinho e esse aqui ficou desse jeito, preso na parede. Bom, gente, aqui tá o resultado dos meus dois criados mudos. Eu gostei bastante do resultado, ficou aquela coisa bem prática pra colocar celular, colocar um livro, um copo d'água. Então eu tenho tudo bem fácil à noite, né? E como ele ficou pequenininho, aí eu fiz essa... Comprei esse ar em loja de jardinagem e fiz essa luminária pra ficar perto da cama. Mas é legal porque muitas vezes a gente vai jogar fora, joga um móvel fora, tal, tem gavetas. E dá pra fazer muita coisa legal com gavetas. Quem acompanha aqui já viu que eu fiz várias coisas. Então, se você gostou do vídeo, eu peço que dê um joinha, se inscreva aqui no canal e a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, até lá!